Tá, agora que resolvemos isso, vamos devolver a lontra dourada. Melhores amigas, pare. Eu! Tá paralisada! Melhores amigas, me devolvam a lontra. É! O que eu tô fazendo? O quê? O que você fez com a gente? Por acaso, esqueci de dizer que os colares fazem vocês seguirem todas as minhas ordens? O quê? Isso aqui! Não quer sair! Ô, Gêmica, isso não é legal. Ah, mas é sim. Amiga lindinha, tira a meleca da docinha. Você não tem coragem. Eca! Hum, amiga docinha, fale com jeito caipira. Eita, para de implicar comigo, sua cabra da peste! Mas que abuso, sou! Não é que ela mudou meu jeito de falar, a essa? Viu só? Ainda é legal! E falando em legal, a segunda metade da nossa aventura já vai começar. Vamos roubar o memory de brilhantes. Olha, é igual você, docinho. Para, que abuso sou! E para conseguir, vamos precisar de um especialista. E acho que vocês já conhecem ele. Meninas, o que eu falei sobre ceder as pressões dos colegas? Mil desculpas, professor. São os colares. O agrado dessa amiga nova aí. Meninas. Uai, isso é uma baita vergonha, isso sim. Para, sou! Está ali. O jato fantasma do Smithsonha. O Lemure de Brilhantes está naquela caixa. O Lemure de Brilhantes? Mas se ele chegar perto da Lontra Dourada, será incrivelmente perigoso. Ou incrivelmente poderoso. Desculpa, professor! Professor, pode, por favor, ler as inscrições para mim? Você é uma tola, se acha que vou ajudá-la com as suas tarefas do mal. Ha! Boa sorte aí para tentar controlar o professor. Mas, que minha sede de conhecimento! Ah, é forte demais para resistir. Perdão, meninas. Ah, a antiga língua dos Raja Janis. Ela é tão linda. Clamo, blamo, mostrate a Rino, Dino, Hipólito, Scheningenburg, Frankyfurter, uma motoquinha. Finalmente, o Lemure de Brilhantes é meu! Para, sou! Até que pareça um cadinho comigo. O que quer que faça, não aproxime ele da Lontra Dourada! Não! Agora sim, isso foi demais. Não! Meu lindo tesouro! Meninas! Ameaçadinha, o professor! Melhores amigas, peguem o tesouro! Não! Temos que salvar o professor! Me ajudem, meninas!